A sensação foi de desespero total. É difícil falar até hoje, porque quando eu cheguei aqui e vi... Você vê que até hoje é difícil de falar, né? Mesmo depois de tantos anos. É uma sensação de luto. A gente perdeu. Perdeu tudo. É uma história muito triste também para a ciência no Brasil. O incêndio do museu, a perda de parte desse patrimônio, que vem lá desde a época da descoberta do Brasil, depois do reinado, depois do império, são materiais que são desde essa época e que a gente deixou perder. Apagou essa memória, porque isso é uma memória do nosso país. Apagou essa memória por falta de recurso, por falta de investimento, de visão, que isso faz parte da nossa história. Então, nessa tragédia, nós perdemos a coleção e perdemos laboratórios, perdemos toda a biografia. Então, foi realmente um momento trágico, muito triste. A primeira coisa que a gente vê quando chega é o meteorito de Beneló, né? O meteorito que é uma rocha, né? Que veio do espaço e que ele estava inteiro, né? Isso foi um estalo, assim, para a gente. A felicidade que foi poder observar que algumas peças a gente pôde resgatar e várias pesquisas vão ser desenvolvidas a partir disso. Tem que sentir que o museu está vivo, né? Então, nós estamos vivos, a comunidade está viva, né? A sociedade, porque o museu não é só nosso, né? O museu é da sociedade. Então, a gente tem um futuro aí pela frente de muito trabalho, muita coisa para fazer, mas a gente vai continuar. E hoje a gente tem dois prédios aqui no campus, né? De Ensino e Pesquisa do Museu Nacional, cheios, né? Repleto com milhares de peças que foram resgatadas durante esse processo. Vamos conseguir entregar o museu de volta para a sociedade.